Bom dia, bom dia galera, seu refeita já é boa tarde, boa tarde pessoal, rapaz eu acho que é a crise, o pessoal tá economizando em boa tarde, mas eu sou brasileiro, não dizem passivamente, vou tentar mais uma vez, boa tarde pessoal, bem foi pior a mais, rapaz brincadeira pessoal, obrigado pelo boa tarde respondido, mas se vocês não responderam boa tarde, bem mais forte, bem mais animado, pensando que em seguida eu ia pedir dinheiro, quem pensou assim, acertou em cheio, mas primeiro eu vou cantar, aí se você gostar do meu trabalho, quiser filmar, tira a porta, aproveita que eu estou liberado, quem não quiser filmar, nem tira a porta, não está perdendo muita coisa não, aproveita que eu vou estar aqui só hoje, mais tarde vamos fazer o primeiro show fora do Brasil, vai ser lá do Parais, ó, pense no lugar longe, é mais ou menos assim que o show começa, ó. É tanta gente interesseira que não dá pra acreditar, agora é bola pra frente, agora é força Neymar, uma moça disse assim, agora eu vou dar bem, vou conquistar o Neymar, aquele dinheiro ele tem, além de jogar muita bola, é um gatinho também, Porque isso me convém, o plano já vou volar, para o que o meu filho é o grande, quando Neymar, peço presente a ele, ele não vai negar, depois de conquistar, na conta passou um rompo, a serviço completo, pra ele passou um ponto, mas ela não sabia que Neymar é o rei do tombo, Ela disse que vale por quatro, tá sacanagem, Neymar disse, é pra cá que eu pago tua passagem, venha de pressa, nem precisa de bagagem, O Neymar caiu na tela, que pedia ser gentil, ele mora em Paris, na cidade, nada viu, mas ele mudou buscar o Mamitex no Brasil, Ela foi na delegacia, disse, agora eu contarei, o Neymar me pegou com força, não foi assim que imaginei, perguntaram se foi ruim, ela disse, eu adorei, Rapaz pessoal, isso é só um pouquinho da bolada Neymar, se você quer ver ela por perto, se inscreve no canal, o Palhaço Delícia lá no Youtube, deixa aquele like, pra fortalecer, tá bom pessoal, e agora é assim ó, Rapaz, quer saber, vou fazer, pera aí, vou perguntar o que é que a galera prepara escutar, eu quero perguntar a moça aqui ó, moça, tu prepara escutar de cordão, de sol, Pode dizer, teu namorado, teu namorado não fica bravo, não, se eu falar da vida dele, brincadeira moça, eu vou falar só da minha, tá bom, é assim ó, Eu sou um corno conformado, me dá conta de ninguém, quem tem inveja de mim, venha sem corno também, Inventando, em casado, pensei que seu marido, dei a casa pra mulher, dei relógio, demitindo, ela me lascou na baia, que esse cara escondido, Tem corno que não consegue entrar no busão lotado, quando ele vai entrar, o chip enganchado, e o povo fica gritando lá pra as fontes safadas, Tem corno do Ceará, tem corno do Maranhão, tem corno andando de trem, tem corno aqui no busão, tem até corno filmando com o selo lá na mão, Rapaz, pessoal, brinquei com as moças aqui que tão bravando, que a força inteligente já tá sabendo, Hoje em dia o chip tá igual ao diabete, sabendo controlar é pro resto da vida, até mesmo que quem for, hoje em dia tá igual ao tijão de gás, Toda casa tem um, olha aí, na sua casa tem um amigo, tem onde tem o tijão de gás? Olha quem, rapaz, tá brinquei, é assim ó, O meu salário atrasado, o meu dinheiro está pouco, cantando de coletivo, passando o maior suporte, Nas humidações do mundo, suporte, porque sou vivo, por ser um dos humidados, é o meu maior motivo, De me inspirar, escrevendo suporte no coletivo, O homem é abusivo, nos trajetos que ele faz, nos terminais quando chega, ele tá ruim, Agora rapaz, é um gritando na frente e o outro currando atrás, E uma moça sem paz, num ônibus, já em apuro, gritando, seu motorista, pare, senão eu que o furo, Tão me espetando por trás, com o negócio louco e tudo, E no final do ano puro, eu vi o velho Jacinta, andando de ônibus lotado, Ele dizendo, ó, é meu estilo, que esse povo hoje arranca a vivela do meu cinto, E um rapaz distinto, parado numa esquina, entrou num ônibus lotado e naquele pino e pino, Chegou e revirava os olhos na traseira da menina, É sempre a mesma rotina, ali a semana inteira, Nos terminais quando cedo e pinta, mora capoeira, Na frente do capimai, só se bota na traseira, E Dona Chica viveira, com o periquito bonito, E pensaram a velhinha, a coitada, deu um pinto, Para que eu tô vendo a hora, lascaram meu periquito, E o seu chico despedido, morreu pelo jardim, Com o moito de panamão, com a moça de saci, Tive essa pipa velha mole, mole de cima de mim, Agora o pessoal é assim, ó, No dia 8 de março, muito não sabe o que é, Mas é internacional, é o dia da mulher, A mulher trabalha tanto, que chega em casa cansada, Tem marido ignorante, que diz que ela não faz nada, O cara desmerece, é umas 40 chifrada, Cheguei aqui no paraíso, ó, vejo o que aconteceu, Arrumei uma mulher, tanto beijo ela me deu, Na hora de passar a mão, era macho que nem eu, Ah vai, pessoal, isso aconteceu comigo, Quando cheguei em São Paulo, mas hoje o importante é ser feliz, Eu fui enganado, mas eu não tenho preconceito não, Quando eu tinha 13 anos de idade, papai já botou pra fora de casa, Falou que não aceitava dois viados dentro de casa, Eu saí, e ele tá lá até hoje, o mano de conta, É assim, ó, O WhatsApp tá no sítio, também tá na capa, O WhatsApp hoje em dia virou febre mundial, Quem inventou o WhatsApp é um cara inteligente, É bom pra mandar mensagem, pra gravar rapidamente, Mas só tem feita na cabeça de muita gente, Esse tal de WhatsApp foi o cão que inventou, Só se ver a mulherada, tô chegando, meu amor, Até minha vó no zap tá xifrando, meu avô, Esse tal de WhatsApp tá causando, é confusão, A minha irmã é loura, casou-se com um alemão, Quando o menino nasceu, era a cara desse negão, Rapaz, desse tá aqui, ó, casado, amigo, Casado, mas tem demorado, Ó aí, quanto tempo de namoro? Um ano de namoro, pessoal, já tem dois anos, é dele mesmo, Rapaz, pessoal, agora eu vou pedir só um pouquinho da educação de cada um, Vou pedir que na humildade a galera bata uma salva de palmas, Rapaz, pessoal, agora pra quem bateu palma é dois reais cada um, Pra quem não bateu palma é cinco, Rapaz, pessoal, vou tá passando meu bandeiro, Se você assar como merece uma moeda, vocês dê uma moeda, Se você assar como merece, dê a moeda do mesmo jeito, Até mesmo, porque esse dinheiro nem é meu, É uma campanha que eu faço pras crianças, Pouco, carentes, abandonadas, É tudo da minha casa, o dinheiro vai todinho pra lá, Rapaz, vou começar daqui da frente, pessoal, até vindo lá atrás, Rapaz, pessoal, ontem eu tava cantando, Rapaz, sozinho, me deu cinquenta reais, Do jeito que tá a crise, o desemprego no Brasil, Eu chorei emocionado na hora, Rapaz, quando eu cheguei em casa, eu chorei mais ainda, A nota era falso, Vou começar pela moça que ela já tá procurando, Espero que ela ache, Só em qualquer coxinha de pincão na carteira que eu tenho, Tá vencido, eu acho que tá vencido, Tá sem a moça, Tá sem, hein? E aí que eu trouxe, Eu tô com a moça, Tá vencido, meu amor, Já quero que a minha manhã que eu faço o tempo, Morado, Tá vencido, Eu tenho a moça ali, Vai jogar um cartão de crédito, Só arrepender, Eu tenho mais alguém nesse lado, Vai ajudar, Essa moça aqui que tá de gosta, Essa mulher que tá casada, 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 Quer ser casada, Deixa eu tirar a cabeça, Vamos lá, Vai ajudar, A moça nesse lado, A vencida, A vencida, A vencida, O rapaz, Dá pra pôr, Eu espero que ele, A vencida, 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 Rapaz, Eu quase caio, Só que aí que eu chamo a punha de crédito, Pronto, Deixa eu ver o rapaz, Vou tentar mais uma saideira, Agora pessoal, Vou prontar mais outra, Mais outra, Mais uma saideira, Rapaz, pessoal, agora eu vou cantar mais uma saideira Deixa eu só guardar o dinheiro aqui Mas não é desconfiado no pessoal, mãe Que eu não conheço o pessoal direito Nem dizendo que aqui tem ladrão, pessoal Até ali no Paraisal, os tampos de chamarra de castor Brincadeira, pessoal Rapaz, vou cantar mais outra Agora é mais ou menos de jeito assim, ó Vou cantar assim, ó Todo dia, toda hora, todo mês De todo ano, mas se continua a vida Do São Pedro Paulistano O Paulista de manhã já acorda irritado Lava o rosto, logo bem, tamo café apressado Quando vai pegar os três, já está tudo lotado No meio do impensado, o azeite fica assistindo Tem o banco reservado, que o jovem sinta sorrindo Enquanto chega o idoso, ele faz que tá dormindo Cheguei aqui em São Paulo, já fui conhecer o vetrô A carteira que eu tinha, o trambadinho levou A mulher que eu mais amava, com a sapatão carregou Rapaz, pessoal, isso aconteceu Eu fui quando cheguei em São Paulo Pense numa cabazarada eu Rapaz, pessoal, mas eu tô feliz e tô contente Cheguei no Paraisópolis, já arrumei a namorada Foi, pessoal, arrumei a namorada Ela era tão maguinha, mas tão maguinha Que não usava nem absorvente Usava, era grande Rapaz, pessoal, levei ela lá no âmbito do Paraisópolis Vai tomar a ajeção Valeu, deixa ele tá assim Ô, doutor, aplica a ajeção no lugar mais macio que a bichinha tem E lá ficou na vaiã, que ela tava usando A bichinha é mágoa E é feia demais E é de jeito assim, ó É perigoso? Leva assim, fiquei em casa com a mulher dela Vou guardar É o meu maneiro que o show tá encerrando Rapaz, pessoal, não rimou não Mas que tá encerrando, tá Valeu, pessoal, fiquem com Deus Que Deus abençoe Espero ter tornado sua viagem mais alegre, mais agradável Fiquem com Deus Que Deus abençoe Vai descer o corno agora Se tiver mais, pode me acompanhar Vai descer mais eu, amigo Mas só chamei pra descer, bicho Valeu, galera Se inscreve no canal